TPMers, faquinha amoroso, faquinha, na cama, sua vó nunca pode assistir, não, não tem problema ser na cama, é um lugar gostoso, é, e que faz coisas gostosas também, vamos quebrar esses tabus, galera, o negócio é o seguinte, muita gente pediu pra gente não fazer faquinha amoroso e fazer tipo faquinha da vida, sabe, perguntas da vida e não só de relacionamento, então hoje eu vou tentar pegar gerais, tem muita coisa, tipo 98% de relacionamento, vou tentar pegar alguma que não seja tão pra isso, vamos embora, vamos nessa, vamos lá, a primeira é a seguinte, Lembrando que é tudo anônimo e que a gente não tem especialidade nenhuma, a gente está aqui como amigos, na cama, abrindo total a nossa intimidade que é o nosso quarto pra conversar e tentar ajudar do jeito que a gente puder, exato, espero que a gente consiga, é, me perguntaram como equilibrar a individualidade de cada um quando se divide a mesma casa e o mesmo trabalho, adorou, nossa vida, mesma casa, mesmo trabalho, mesmo tudo, tudo, a mesma conta, a conta não, cada um tem sua conta, a mesma conta não, mas a mesma empresa, mesmo trabalho, mesmo investimento, tudo igual, tudo. E como que você consegue preservar a sua individualidade? Pera, o menor está coçando. E como você consegue preservar? Eu acho que assim, independente de você ter o mesmo trabalho, morar em casas separadas, morar com a sua mãe, morar com o seu pai, por último momento que você divide a vida com alguém, você não pode se anular porque você está dividindo algum espaço com alguém, você precisa continuar sendo você. E como que você continua sendo você? Tenha o seu tempo pra você. Você nunca vai conseguir continuar sendo você, até consegue, mas se preservar, preservar a sua intimidade se você divide o tempo inteiro, né? Então o individual, individualidade, é estar com o indivíduo, é o indivíduo com ele mesmo. Então fazer coisas que sejam absolutamente só pra você. Ontem, a gente aqui no condomínio, as coisas estão voltando aos pouquinhos, algumas aulas e o Vitor foi fazer uma aula de tênis, ele ficou uma hora e meia fora. Foi ótimo. Eu deitei na rede que a gente tem aqui, coloquei uma música que eu não via há muito tempo, fiquei pensando sobre a vida e falei, putz, eu preciso do meu tempo. Eu acho, a minha teoria é, você quando conheceu essa pessoa, quando se apaixonou por essa pessoa, quando passou a amar essa pessoa, ela não era juntada com você em uma coisa só. Então essa pessoa tinha coisas que te atraiam e essa outra pessoa, que era você, também tinha coisas que atraiam essa pessoa. Se vocês se juntam num nível de anulação de um do outro, vocês pedem justamente o que uniu vocês. A gente sempre fala, eu sou eu, a Juliana é a Juliana e nós dois juntos escolhemos ser uma dupla. Porque essa coisa de... Essa mãozinha aqui, deixa que... pera aí que eu vou falar... Não, porque é importante, porque essa coisa de somos um só, que as músicas românticas, eu acho muito cafona, eu acho fora de moda. Porque é horrível que somos um só. Não somos um só, é mentira. Somos duas pessoas que querem estar juntas e se esforçam, porque vamos dizer, é um esforço diário, né? É muito trabalho que tem que ser feito pra dar certo. Essa coisa é realmente da anulação, porque pra você ser uma pessoa só, alguém tem que se anular. É comum isso acontecer, porque a pessoa acha que ela tem que, pra poder ficar junto, ela tem que, de alguma forma, não tô falando, né? Mas assim, servir o outro, né? Então eu vou fazer tudo pelo outro, tudo pelo outro, tudo pelo outro. Só que se você faz tudo pelo outro, você deixa de ser quem a pessoa se apaixonou. É verdade. E aí... Eu acho que é normal algumas coisas se fundirem, né? A gente, às vezes, acaba pegando muito o jeito um do outro, aí tem coisas no outro que ritam muito. Começa a ficar parecido. Começa a ficar parecido. Muitas coisas, coisas que você não gostava e o parceiro gosta, você começa a gostar, porque você também abdica de coisas. Mas acho que o importante, pra gente resumir, pra gente não ficar muito longo, é que a essência deve permanecer e a individualidade idem. E você entender que você é um indivíduo. É isso, é isso. É isso, é isso. Trabalhado. É um esforço, né? Exato. Não é... Preserva. Eu acho que é um dos segredos pra um bom relacionamento. Exato. Seu filho quer seguir uma carreira que não é das melhores, vale opinar ou investir? Nós dois somos os filhos que não seguiram as carreiras desejadas. Como foi pro seu pai quando você... Eu falei assim, pai, quero muito fazer... Eu comecei, eu comecei uns 14 anos, eu falei, vou fazer teatro. Explica só que seu pai é médico. Meu pai é médico, família de médicos, todo mundo supermédicos, conservador, quadradão, religioso, todo mundo. Aí eu falei, ah, vou fazer teatro. Isso com 14 anos, né? Eu falei, meu, eu queria ser que nem o Tom Cruise, meu. É sério? Eu na época assisti Missão Impossível 2. Aí eu fiz fazer teatro. Não, tá bom, teatro. Só que eu era muito bom aluno e meu pai baseava tudo nas boas notas. É verdade. Então, assim, não podia falar não, porque eu era bom aluno de Deus. Tipo, ah, não, você pegou a recuperação de português e cortou o teatro. Não acontecia. Então você podia fazer o que você queria? Então, aí eu falei, aí chegou na hora de fazer faculdade, que é um negócio com a escasseira, eu falei, vou fazer cinema. Aí o pai falou assim, você não quer fazer mais alguma outra faculdade? É o clássico. Mas ele não te impediu, não falou nada. O pai sempre falou, meu, seja o melhor que você pode ser. É verdade. Seja um ator, seja um médico, seja um gari, seja o melhor que você puder, seja. Então, isso ele sempre foi nessa linha. E aí eu acabei fazendo duas faculdades, um tanto, porque ele quis, mas aí também, no final das contas, super ajudou na minha carreira. Então, assim, eu acho que você, tendo um filho assim, eu acho que... Perceba a potencialidade dele, invista nisso. Eu acho. Porque não necessariamente vai virar uma carreira, mas nós dois fizemos teatro, e foi uma coisa muito importante. Eu não sou atriz. Nenhum dos dois é ator e atriz. Sou confeiteira, um pouco de apresentadora, o Victor... Mas é super importante. É, foi muito importante. Mudou a minha vida ter feito teatro. E eu poderia hoje ser um médico que fez teatro. Não tem problema. Eu acho que as coisas que você passa pela vida, isso a gente tem que entender. Algumas escolhas que a gente faz, gente, não são definitivas. Nada na vida é definitivo. Ele pode fazer essa faculdade, olhar e falar, não gosto, quero mudar. Claro, a gente está investindo, investe dinheiro, eu sei que sim. Mas eu acho que tem um medo e tem uma expectativa também de nós pais, que a gente tem que saber controlar, que não é nossa vida. A gente cria nossos filhos... Não, mas eu vou me policiar, porque eu acho que a gente cria os nossos filhos para serem livres e ele vai ter que fazer as escolhas dele. Pode ser que realmente no último ano da faculdade ele fale, mãe, eu vou me formar, mas eu vou fazer outra coisa. Olha, eu tinha um amigo na faculdade que ele começou a fazer rádio TV com 26 anos. O meu irmão estava na faculdade, ele tinha um colega de classe que com 40... Ele foi fazer medicina. 40, gente. Eu tenho diversas coisas na minha vida que eu quero muito fazer ainda. Por exemplo, eu quero muito fazer um curso de psicologia. São coisas que eu gosto, então eu acho que assim, relaxa. Deixa ele fazer. Se você achar importante conversar com ele sobre isso, é legal também, porque você é mãe dele. Mas eu acho que impedir é muito cruel. Impedir é cruel. Eu acho que sim, é preferível ver um filho com afinco e vontade fazendo alguma coisa que você não acha que é a mais incrível, do que ter um filho que faça uma coisa que você acha que é incrível, só que ele está de saco cheio fazendo. Me perguntaram assim, como foi sair da casa dos seus pais para morar com o Vitor? Chorou na primeira noite? Nossa, foi f***. Foi difícil. Foi bem difícil para mim, na verdade. Mas você chorou na primeira noite? Não, não chorei. Na verdade, assim, o que eu acho que aconteceu? Eu fiquei muito entusiasmada, muito feliz. Ah, lá de mel, casamento. Ah, lá, lá, primeira semana juntos. Todo mundo ia jantar em casa, almoçar em casa, não sei o que, vinho, blá, blá, blá. Aí veio a rotina e eu caí na real. Falei, p***, eu casei. Eu fui a primeira das minhas amigas a casar. Eu casei nova, eu casei com 26 anos. Eu tinha uma relação, tenho muito, mas graças a Deus, eu e minha mãe, a gente estava sendo menos simbiótica, a gente tinha uma relação muito simbiótica com a minha mãe. Eu precisava muito da minha mãe o tempo inteiro, da aprovação da minha mãe o tempo inteiro, estar com a minha mãe o tempo inteiro. A gente ia na academia juntas, a gente ia almoçar juntas, a gente ia no cabeleireiro juntas. E aí, de repente, eu me vi separada dela e formando uma nova família, com uma responsabilidade, com contas para pagar. Eu tinha o medo de desgramento de ser mãe e isso vinha na minha cabeça o tempo inteiro, porque tinha um segundo quarto, aquelas fantasias, né? E eu fiquei muito assustada, gente. Você nunca falou do segundo quarto. É, eu pensava, eu olhava o segundo quarto e falava, um dia vai ter um bebê aqui. E aí, eu falava na terapia, eu não quero ser mãe agora. Eu falava, mas ninguém está te obrigando a ser mãe agora. Ninguém está falando. Ninguém está falando. O Vitor também não... Você não queria também, ninguém queria. Mas era essa coisa que parece que quando você caça, pá, gruda, né? Na maternidade. E aí, gente, eu tive um período de ansiedade bem sério, muito sério. Fui no psiquiatra. Eu não acho que eu não fui no psiquiatra porque eu casei. Não é isso. É porque eu realmente fiquei assustada com tanta responsabilidade. É, com a descolada. Com a descolada, me deixou assustada um pouco. E aí, eu tive um enorme período de ansiedade sério. Fui medicada, comecei a fazer terapia, fazia duas vezes por semana. E aí, eu fui me adaptando a essa nova realidade. Hoje em dia, assim, vim morar bem longe da minha mãe. Super feliz, né? Com a minha casa, com a minha família. Eu não enxergava muito o meu núcleo do Vitor como uma família. Como um núcleo familiar. A minha família ainda era muito minha mãe e meu pai. E eu acho que é normal. A gente casou, talvez... Talvez eu tenha casado um pouco imatura mesmo, muito nova. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje olhando pra trás, né? Fazendo uma retrospectiva. Eu não mudaria nada. Eu precisava disso. Eu acho que isso me fez crescer. Meio que na marra, vai. E eu sempre vejo essa pessoa, vai. Vai na marra. Como foi pra você? Eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu tinha oito anos. Então, eu tinha uma parada meio de... Tenho ainda de... Independência. Você tá meio por conta. Sim. Então, você tem que bater no peito desde criança. Claro, meu pai sempre esteve aí e tal, mas assim... Seu pai foi muito presente, né? Sempre foi muito presente, mas era uma presença mais operacional ali. Menos do carinho, né? Então, eu tinha uma coisa muito... Vai que é você, entendeu? Então, também saí da casa do meu pai e tal. Foi ok. Foi tipo, beleza. Vamos embora. Legal. Eu morava num quarto, agora eu moro numa casa, né? Então... É, acho que pra mim teve um lance mais emocional mesmo. De mais... Não, e a gente casou. A gente... O TPM já existia e tudo mais, mas ele não tinha uma estabilidade financeira. Não, a gente passou um perrengue, né? De dinheiro. Foi o que mais assustou. Porque você fala, cara, agora literalmente estamos por conta, né? Então, eu e você... Então, assim... Se eu puder dar uma dica pra você que vai sair ou pretende sair da casa dos seus pais ou da casa de alguém... Tem um pouquinho de dinheiro. Tem uma reserva. A gente tinha, né? Mas a gente não queria mexer nela, mas a gente tinha. Mas o financeiro, você se assusta, né? Quando você sai da casa e começa a pagar 100% das suas contas e tal, eu acho que é o momento em que se diz, você é adulto. E isso assusta, né? Porque até então você era adulto, mas você tava ali com as costas quentes, né? Tem seu pai, sua mãe, se tudo der rato, você se tranca no seu quartinho ali e tá tudo certo. E aí, quando você sai, opa, você é adulto, cara. Você tem que... Talvez isso tenha mais força e seja mais simbólico... Do que ter filho. Eu também acho. Pra mim foi infinitamente mais difícil sair de casa do que ter o Rafa. Ó, ó. Ó, que louco. Porque são os passos, né? São passos, é. A meia essa. Amor? Ter filho... Mão no olho. É necessário pra ser completo na vida? Claro que não. Não, gente. Claro que não. Imagina. Você pode ser muito completo sozinho no meio de uma floresta, sem uma alma do seu lado. Sim. Inclusive, eu acho que você só é feliz na maternidade quando você é completo. E não quando você precisa do bebê ou da criança pra ser completo. É, é isso que eu ia falar. Se você acha que você precisa de um filho pra ser completo, se prepara pra maior cagada que você vai fazer na sua vida. Você vai não se sentir completo, você vai ficar triste, você vai passar isso pro seu filho e você colocou uma pessoa no mundo sob essa desgraça aí de sentimento. Não, você não precisa. Eu acho que você precisa você se entender. Claro que as coisas se misturam. Não é nada tão... É, eu acho que assim... Ah, esse é o Vitor. Não, e eu acho que assim, claro, a criança é uma coisa que preenche muitos espaços vazios, né? E muitas coisas da nossa criança interna, né? Eu aprendi muito isso quando eu tive o Rafa. É completa coisas que eu sinto que faltavam em mim. É, de novo. Eu era também uma pessoa incrível sem o Rafa. O Rafa, ele veio... Complementar. Pra agregar a minha vida, né? Claro que agora, no momento que eu sou mãe, é impensável uma vida sem o Rafa. Agora sim. Sim, sim, mas de novo, ele não é uma solução pro problema seu. Mas se ele não existisse, eu continuaria existindo. Exato. E se você colocar uma carga num filho e de você me completa, você vai criar uma relação muito ruim, muito forte e simbiótica, que pode prejudicar, pode não, que vai prejudicar você e ele, e aí em algum momento quando tiver uma ruptura, pode ser muito tenso, muito chato. É normal, a gente fica muito grude com o filho mesmo, a gente fica muito, é simbiótico mesmo, mas é um momento importante a gente saber que a gente é a gente, o bebê é o bebê, e que juntos, juntos estaremos mais felizes. Vamos pra mais uma? Uma última. Última, vai. Quais são os maiores dilemas da vida de vocês? Dilema? O que seria um dilema? Um dilema é tipo um problema, sei lá. Sim, mas... Eu quero ter dez filhos e você não quer ter filho, é... Entendi, é tipo um impasse. É, impasse. O que são grandes impasses na nossa vida? Nossa, Vitor, não sei. E pessoais? Ó, eu tenho um dilema pessoal na minha vida. Eu ainda tenho vontades profissionais que eu tenho vontade de seguir. Tá bom, entendi o que é um dilema. Tá. Eu gosto muito de escrever, é uma coisa que eu não encontrei ainda há tempo e... É pra conseguir me organizar, pra fazer disso também uma coisa que me preenche Vitor, pessoal, zero Ju, zero TPM, zero Rafa, zero tudo. Então isso é uma coisa que eu tenho. Que é uma vontade. Eu não tenho pressa, o que é uma delícia, porque a gente ama o que a gente faz, eu adoro fazer tudo isso. Sim. Então eu não tenho pressa. Então é uma coisa que sempre tá meio pairando, e às vezes eu escrevo uma coisa aqui, uma crônica lá e tal. Mas é um dilema na minha vida, assim, tipo, em algum momento vem uma vozinha e fala, e aí, quando que você vai... Quando você vai me pôr em prática? Quando que você vai realmente pegar e abraçar a causa? Eu tenho um. Qual que é? Eu amaria morar fora, de novo. E por um tempo. Um tempo o quê? Grande, longo, médio? Um ano, dois anos, três anos. Animal. Animal tipo, vamos? Passou o coronavírus. Não, por que que é o dilema? Por quê? Porque eu amo minha família, eu acho muito importante a convivência do Rafa com todos da nossa família. É um dilema mesmo. Com todos... Com a escola. Com a escola. Eu amo meu país. Eu amo meu país, eu gosto do Brasil, eu gosto daqui. Mas eu também sou uma pessoa muito... Eu já falei algumas vezes, quando eu sou livre, eu gosto de me experimentar em outros lugares. E todas as vezes que a gente morou fora, foi muito legal, né? Então eu fico assim, pensando que pudesse ser muito legal morar e trabalhar em outro país. É, o que eu acho que a gente consegue fazer já, é tipo, que aí sobreviveria esse dilema, mas é tipo, ah, vamos passar a temporada, vamos ficar um mês, dois meses. Não, a minha ideia é ficar, tipo, dois anos. Mas se for ficar muito tempo, eu acho que o Rafa tem que ser mais velho. Então. Mas aí mais velho o quê? A gente vai ficar, tipo, alguns anos a nossa vida. Exato, mas você vê que é um dilema também, né? Mas eu também tava pensando ontem, assim, eu quero levar o Rafa e ou próximos filhos pra, tipo, fazer umas aventuras que, tipo, a Ju não curte, entendeu? Tipo, o que que você já tá me excluindo das viagens? Tipo, sei lá, eu vou pescar no Pantanal, eu vou dormir numa barraca. Não vai com o Rafa? Olha, ó. Se o Rafa tiver 18 anos e adulto e dono de si... Eu tenho 18 anos, eu tenho 17 anos pra lidar com esse dilema e aí a gente resolve. Não, 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 não. Não, eu tenho vontade de fazer as minhas aventuras com meus filhos. Podemos escalar o Everest, quer escalar o Everest? Eu quero ir juntos escalar o Everest. É a base do Everest. Vamos. Gente, esse foi mais um... Tá filmando ainda, tá, né? Tá filmando, tá filmando. Foi mais um... Fáqui! Amoroso com a mão no joelho. A mão no joelho é isso. É a hora que... Tô com uma em cada um. Vamos gravar mais um com a mesma roupa, tudo igual. Bora, tchau. Até a próxima.